Somos dois caminhos paralelos Mais desgraçado Lado a lado Meu amor, mas tão longe Como é grande a distância entre nós O que foi que se passou entre nós os dois Que nos separou Por é que foi que os meus ideais Morreram assim adentro de mim Ombro a ombro Tanta vez, mas tão longe Indiferença entre nós Que em dia O está a querer Que tanto amor Tão profundo amor Tenha acabado E nós amos Sem amor Lado a lado Fomos no passado um só destino Somos um amor desencontrado Doidos que nós somos Loucos que nós fomos Nem sei qual é de nós amor Mais desgraçado Lado a lado Meu amor Meu amor Mas tão longe Como é grande a distância entre nós O que foi que se passou entre nós os dois Que nos separou Por é que foi que os meus ideais Morreram assim adentro de mim Ombro a ombro Tanta vez, mas tão longe Indiferença entre nós Que em dia Que está a querer Que tanto amor Tão profundo amor Tenha acabado E nós ambos Sem amor Lado a lado